Presidente do Conselho da Administração do Porto de Luanda estraga a festa do João Lourenço em Benguela O João Lourenço ficou tão chateado que teve que se retirar do espaço pois a bajulação do T-72 foi tão grande que Epá, o Gelo falou Não, epá, você tá bajulando muito Mojo, estão aqui os da Zâmbia, os do Congo Vão ver que tipo, tá, não para No coração já, né Epá, ele viu que não, esse item vai estragar o boda Vou bazar, Gelo basou Saiu de Benguela Extremamente chateado Não bastava já a humilhação que ele recebeu por parte do povo angolano lá em Benguela Não bastava o barulho que ele ouviu do povo angolano O T-72 estragou o boda do Gelo, minha família Epá, Gelo não tem sorte Quando a bajulação é demais Os homens já não escolhem mais lugar Onde tratam ver o PR Vão bajular Porque sabem que o PR gosta de bajulação Agora Gelo ficou chateado? Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui fala o Rocês, o vosso boi Henrique Estresse Dificuldade, está difícil tratar passaporte Está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem? Está muito difícil E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família Não perca a tua esperança Porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso Contacte agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto E a um bom preço, minha família Lá as coisas não estão a falhar, minha família E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto Minha família, segundo escrevo o portal Clube Kapa Nesta segunda-feira, em Benguela Onde o João Horenço estava lá A fazer as suas coisas como sempre Foi bem recebido pelo povo angolano Bem recebido, entre aspas Foi humilhado, vaiado pelo povo angolano Ou bem dizer, pelos benguelenses Pelos benguelenses lá Mas o presidente do conselho de administração do Porto do Lubito O senhor Celso Rosasque Também é conhecido como T-72 Por causa do seu tamanho Ele é muito big stone Então ele chama às vezes de T-72 Este senhor que você está vendo na tela Estragou a festa do Jell-O Mas quem é este senhor aqui, minha família? Este senhor é um bajulador nato do M-P-L-A Ok? Parece que a bajulação em ele tem uma ligação muito forte Ok? E ele mesmo, onde vê Jell-O Ele deve bajular o Jell-O, minha família No passado, ele também ficou conhecido Por realizar algumas oferendas A deuses do mar Ok? Isso aí pegou muito mal Por muitos angolanos Pois viram que, né pá? Então o homem do Porto Não está conseguindo fazer as coisas acontecerem E está embora a buscar É pá A bênção nos deuses do mar Toma, vai gravar Ah, você não dá o detalhe Celso, 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 toma Leva Aí tem água Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Esse vídeo aqui causou Muitos problemas naquele tempo Minha família Pois, é pá Existem angolanos que Gostaram da cena do Cota Está dar valor na ancestralidade Mas, há quem criticou Pois, viu que o homem Não está conseguindo fazer o seu trabalho E está indo buscar forças A deuses do mar Eu gostaria de ouvir a tua opinião Nos comentários desse vídeo Cada momento que aparece Qualquer figura relevante No Porto ou em Lubito O senhor Celso faz questão De bajular De mostrar que está fofo Ok Ele orienta aí os seus bajuladores Para mostrar que está em dia aqui Porque não é pela A prática da bajulação É lei Aqueles que mais bajulam São aqueles que tem mais Power Que tem mais tempo De ficar No poder A relaxar Comer o dinheiro do povo Ok Lembrando também Que no ano passado Já no ano passado Quando o ministro de transportes Foi para o Porto de Lubito Ele também orientou o homem A mostrar uma bajulação Extremamente excessiva Ok Onde Que gosta da cultura Seu ministro O nosso pessoal Que gostou de trabalhar O nosso pessoal da Trabajares Já foi O Degredo Ele também orientou o homem Com o povo É um homem É um homem É um homem Criou Um homem Com a Americans como a Campo Agrícola, como a Direção da Casa Pessoal do Porto do Rio, ainda submeteu em trova para cargos de direitores. Muitos aprovaram. Ainda a família do Pitanga, dos portuários, andam a dizer por ali. O seu ministro apostou numa boa nomeação. Acertada! Acertada! Ô mãe, ô mãe! 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 Então, seja bem-vindo! É prática do camarada. O homem também tem alguns toques fixe, minha família. Então, é este o homem que estragou o bora do Jeló. Então, tudo começou na segunda-feira, ok? Onde o Jeló recebeu o presidente do Congo e da Zâmbia lá em Lubito, ok? Para fazerem as suas coisas que foram lá fazer. Que eu não sei se vai sair do papel ou não, mas vamos ter esperança que, epa, o Corredor do Lubito será uma realidade. Lá na Zâmbia nos ajuda aqui. Então, depois da reunião, enfim, o Jão Lourenço preparou um almoço. Onde tinha todos os mamos que cuiam, ok? Todos os mamos que cuiam para cuia mais. Aí, era um momento que não haveria muita imprensa. Eram só o pessoal, o UEM, sem muitas câmaras, enfim. Só que, no meio mesmo, né? Daquele como se bebe assim, muito tranquilo, muito sereno. O senhor Celso decidiu, epa, colocar o seu espírito bajulador na área. Só gritar, Jeló, viva João João Lourenço, grande homem. Entrou mesmo no modo bajulação. Só que, o momento não foi muito bem, epa, aceito pelo João Lourenço. Por quê? Havia lá os seus homólogos, epa, tem assim, o mamacinho, né? E há, porque, epa, no Congo também há muita bajulação. Não é? No Congo também. Aí não brinca. Aí os nossos bairros do Congo não brincam de bajulação também. Então, ele queria dar uma impressão, assim, bonita aos seus homólogos, né? Tipo, não, aqui, na bajulação, nada. Mas só que o homem Celso não ligou. Começou a bajular o João Lourenço aí, tipo nos filmes. A ação do Celso não caiu bem para o João Lourenço, que decidiu se retirar do espaço para aquela bajulação não cair por cima dele, minha família. Jeló ficou extremamente chateado, indignado com a atitude do Celso, pois não era um ambiente para entrar no modo bajulação. Depois do dia eu saí, epa, os seus juízes também, que estavam também lá, o presidente do Congo, da Zambi, nem falaram, epa, não sei quem fazer o que vai fazer, vamos também. Mas, ah, estragou aquilo que seria um momento de relaxar, beber aí uns copitos, assim, uns caviar, uns salamungun, um mamão bem caro, né? Mamão bem caro, mamão bem caro, papá. Aquele estragou a vibe. E o Celso mesmo tem uma personalidade mesmo assim de bajulação. Então, como ele toca aí no meu, ele não liga. Quando dá uma bajula, bajula mesmo. Para mostrar que tá fofo, que tá fofo. Para abafar o caso, jelou, basou e a bajulação morreu mesmo aí, minha família. Epa. É complicado, mas não é novidade, ok? No MPLA, a bajulação é aceita, é permitida, faz parte do estatuto do MPLA, mas só, a questão é que não podia ser feito naquele momento aí. Tá vendo? Quando vocês do MPLA costumam instruir os militantes a bajular, eles pensam que em qualquer momento eles podem. A culpa não é só dele, a culpa é da própria cultura bajuladora do próprio MPLA. Se não houvesse essa cultura de bajulação, ele também não ia bajular, mas como existe, ele bajulou. Se o MPLA mudar de cultura, esse tipo de constrangimento, não vai acontecer, não vai. Epa, minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Epa, jelou mesmo, saiu bem triste do Lubito, já. Foi vaiado, humilhado, estragaram também o seu almoço, dormiu. É? Não, jelou, não pode mais ir no Lubito. Epa, é Califórnia, é Benguela, né? Não podia ser diferente. Gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo, minha família. Se você gostou, deixe-nos, deixe-me do like, compartilhe para mais sua chance de acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a Amazheira agora. Calma, jura aqui, família. Calma, jura aqui.